É bolo de brigadeiro gelado da Sarah Bianca, que a gente vai começar a fazer agora. A mesa está belíssima, tudo bem meu amor? Tudo. A mesa está a coisa mais fofa. Vou dar os ingredientes para a massa e para a calda. Não precisa de batedeira, não precisa de nada, Sarah. Não, é na mão e a calda é três ingredientes. Só isso? Só isso. A calda é o que? O granulado? Não, a calda é chocolate derretido, leite condensado e leite. Hum, delícia. Não tem como não ficar uma delícia. Então vamos lá. A massa, olha que lindo que está. Linda, né? A massa é feita com dois ovos, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de chocolate em pó, uma colher de sopa de fermento em pó e duas xícaras de chá de essência de baunilha. É isso? Isso mesmo. Tá. Para a calda, 150 gramas de chocolate ao leite, uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de leite e granulado para empanar quando você for finalizar e completar a sua montagem. Isso mesmo. Você quer um fuê? O que você quer, Sarinha? Eu vou usar o fuê. Fuê. Isso. Já vou deixar uma colher para eu lavar as minhas mãos que eu estava plantando. Tá bom. Pode começar, Sarinha. Aqui eu só vou começar colocando o açúcar, uma xícara de açúcar, junto com dois ovos. Essa receita é fácil, simples. É prática. É prática. Aí agora aqui eu vou mexer até dissolver todo o açúcar aqui no ovo. Uhum. E é rapidinho também de fazer. Aqui, ó, mexe bastante. Você já está de férias, Sara? Ainda não. Ah, ainda não. Estou na última semana de prova. Começou hoje. Ah, você fez prova do que hoje? Geografia. Foi bem? Foi. É uma por dia? É, tanto que a professora disse. É. É uma por dia? É, uma por dia. Mas começou hoje, depois do feriado? Tem prova hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã, em segunda, terça, quarta e quinta. Ah, é? E vai até semana? Aí, sexta-feira, acabam as provas e dão as notas. E aí, segunda que vem, acabam as aulas. Escuta, e no último dia vocês fazem, assim, um lanche coletivo? Já, essa é a sexta. É tão gostoso. A gente criou um livro na escola e amanhã vai ter o encerramento. Ah, é? Aí a gente vai receber o livro, tudo. Como chama o livro? É... Como que é o nome do livro? Eu não lembro, mas eu só sei que a minha vida é na escola. Aí conta tudo, do primeiro ano até o sexto. Cada um fez o seu livro? Cada um fez o seu livro. Você está no sexto ano, Salada. Não, eu estou no quinto e vou para o sexto. Mesmo assim, hein? É. Quase nos onze anos já. Aí agora aqui, eu vou colocar uma xícara de cacau em pó, 50%. Peraí, Sarinha, que nós cometemos um erro. Aqui na ficha, pessoal, a hora que eu li aqui, está escrito duas xícaras de chá de essência de baunilha. Não é, está errado mesmo, eu achei estranho. É uma colher. Acho que são duas colheres, como é que é? São duas colheres de chá de essência de baunilha. Isso mesmo. Está bem esquisito, né? Isso mesmo. Aí aqui tem a baunilha, que são duas colheres. Aí, muito bem, Sarinha. Uma xícara de leite. Põe a baunilha, dá um aroma gostoso aí. Dá um aroma, mesmo no bolo de chocolate. Mesmo no bolo de chocolate. Aí meia xícara de óleo. Melhor óleo do que manteiga, é, né? Farinha peneirada. Duas xícaras de farinha peneirada. E, por último, uma colher de sopa de fermento. Prontinho. Agora é só misturar tudinho aqui. É só isso, menina? Só isso. Aí vai para o forno e depois para a geladeira. Então, eu vou deixar você misturando aí bem bonitinho, pode ser? Pode. Porque tem uma amiga ali maravilhosa me esperando. Bom, ela estava mexendo e concluiu. Isso. Aqui ó. A atividade concluída com sucesso. A massa bem homogênea. Aí, agora, essa massa aqui já está pronta. Vamos colocar na forma. Essa forma está untada com manteiga e cacau em pó. Tá. Porque quando você coloca a farinha no bolo de chocolate, aí o bolo fica todo branquinho. Aí não dá certo. Vou colocar aqui, ó. Quer ajuda? De alguma maneira? Ó. É... Você pega o pão duro para mim, por favor? Pega. E aí, você pode raspar aqui para poder não entregar a massa? Não quer que eu segure? Eu tenho medo de você segurar isso. É, tá bom. Eu seguro e você... Melhor. Isso. Melhor assim mesmo. Vidro. É. Vidro é perigoso. Não é, menina? Não sei por que a gente está segurando tão alto. É. Pronto. Tá bom. Deu? Deu. Aí aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui o pão duro e vou espalhar aqui pela forma. E esse bolo, ele cresce. Tá. Bastante. Então, mesmo que assim, dá pouquinha massa, mas ele cresce bastante. Aí agora, vai para o forno. Forno normal. Meia hora e 180 graus. Tá. Me diga uma coisa. Tem alguma coisa no forno? Não. Tá aqui já. Pera aí. Vou pôr esse no forno. Isso. Desenforma quente, morno, frio? Como é que é, hein? Desenforma... Tanto faz. Dá certo. Mas primeiro a gente vai fazer a calda. Tá bom. O bolinho... Como cresce? Cresce bastante. Aí agora a gente vai fazer a calda primeiro. O que você quer? O bolinho, deixa eu deixar aqui. Aí eu vou colocar aqui. Aqui tem todo o chocolate, que eu derreti 150 gramas. Aí ali tem o bowl para transferir o chocolate. Aqui está o pão duro? Isso. Ah, esse pão duro não está legal não, porque a gente já pôs na massa. Não vai precisar desse. Vou colocar aqui todo o chocolate. Porque aí agora a gente vai fazer a caldinha. Tá. Só assim está gostoso. Mas com a calda fica melhor. É, também está gostoso. Aí agora aqui eu vou colocar uma xícara de leite. E também uma caixinha de leite condensado. E só. Muito gostoso. Aí aqui eu queria... Não, eu vou usar o pão duro mesmo. Tá bom. É melhor. Agora aqui, ó, vou misturar bastante. Que chocolate que você está usando? A o leite? A o leite. Aí aqui vai misturar tudinho que vai virar a caldinha. E o chocolate que você usou no bolo também não é meio amargo? Não, ele é cacau em pó 50%. Tá. Aí aqui, ó, prontinho. Eu já misturei tudo. E agora vamos fazer a parte do bolo. É assim. Aqui, ó, tem um prato também que vai ser assim. Agora vamos fazer as partes. Agora aqui. E aqui na calda, eu vou pegar aqui um pedaço do bolo. Vou pegar aqui do meio. Bolo é um fofo, né? É bem fofinho. Bem fofo. Aí eu vou colocar aqui na calda. Tá. Esse bolo. Vou molhar ele bastante. Deixar ele todinho com a calda. Aqui, ó. Bem molhadinho. Aí eu vou pedir o garfo, por favor. Porque aí agora eu vou pegar aqui o bolo. Porque não pode... Ah. Ó, coloca pra mim aqui o granulado, por favor. Tá bom? Bem pouquinho só. Só bem embaixo. Isso. Aí aqui, ó, eu vou fazer assim, só pra cair. Ah, agora que eu entendi. A calda, pra colocar no granulado e não deixar o granulado com muita calda. Tá. Aí eu vou colocar aqui, ó, em cima do granulado. Vou pegar um pouquinho do granulado aqui. Ai, que fofo. Vou colocar aqui em cima. E pronto. E tá feito. E tá feito. Aí você pode fazer o bolo inteiro também. Como quiser. Com o meu bolo inteiro. Mas aqui já tá pronto. Aqui já tá pronto. Aí só vai pra geladeira. Ai, que delícia. Serve geladinho. Serve geladinho. Bolo de brigadeiro gelado. É, tem que ser geladinho. Sara, parabéns desde já. A gente vai todo mundo bater papo à mesa. Fefito vai amar essa receita, já tenho certeza. Até daqui a pouco. Até. Olha que mimo. Ela colocou o... Foi só pra mim? Não, pra todo mundo, né? Foi um pedaço de bolo. Eu brigadeiro. Você também? Cadê o seu? Eu também. Eu criei dois pedaços de bolo. E tem que ganhar dois brigadeiros. Temos a honra de ter na nossa mesa, Fernanda, a filha do Márcio Alexandre, que eu insisto em chamar só de Alexandre, que é o nosso doutor planta. Muito obrigado. E André Rezende. Pode ficar. Eu que agradeço. Que fez um chá pra gente aqui. Então, o que que é esse chá? Chá, jabuticaba, morango e gengibre. Gente, eu vou querer. Acordo, chá. Eu vou querer um chazinho também. Sarinha, você fez essa receita em minha homenagem, né? Porque assim, tem tão pouco chocolate... Pouquíssimo. Pouquíssimo. Senhor do cantado. A gente foi aqui dentro. Não foi em cima do bolo. A tampa. Mas pra que essa ginástica? Foi, André. Foi. Em cima do bolo. Gente, vamos ao bolo. Ai, que fofo. Daqui a pouco eu vou... Desculpa. Eu fico foda. Eu tava olhando o bolo. Olha que fofo. Vai dar pra ver? Vai. Um, dois, três. Olha. Ele desmancha. Olha que fofura. Todo mundo que tá aqui acompanha pela televisão, né? Pela televisão é mais bonito. Ó, o miolinho dele fofinho. Úmido. Uma delícia. Nossa, bem úmido. Delícia. Tá mesmo. Parabéns. Nossa, Sara. Parabéns, Sara. Muito bom. Ah, Sarinha, não gostei não. Eu amei. Tá ótimo. Tem gosto de infância. Fernanda, será que você é mais nova que Arthur? Quantos anos eu tenho? 25. Ah, eu tenho 22. São os próximos. Tá quase. Quase gêmeos. A idade da minha filha. Você é de 97. Sou de 97. Que dia? 12 de setembro. A idade da minha filha. Minha filha é um pouquinho mais nova que você. É. Gente, eles nasceram, a Estoncena já tinha morrido, o plano real já existia. Verdade. É. Muita coisa já tinha acontecido. Eles não viveram a inflação? É verdade. Mas se você... E Sarinha, então, gente? Nossa, Sarinha. Nasceu em 2009. Não, a Sarinha eu trato que nem aquela menina do filme A Órfana. É uma menina adulta, tá disfarçada de criança aqui. Porque ela é mais esperta que a mesa inteira. Mas, Sarah, você falou que você tá rumo aos 11? Quando que você vai fazer 11 anos? Dia 6 de janeiro. Tá quase. Dia de reis. Quase. Dia de reis. Dia de reis. Eu olho a Sarah e parece que ela tem 6, 7 aninhos. Eu não consigo achar que ela tem mais. Todo mundo fala isso. E todo mundo vê esse programa, ela é a mais esperta com as câmeras. Sabe exatamente pra que câmera? Olha em cada momento. Onde mostra o bolo. Onde mostra o bolo. Pra que câmera? Olha, tá vendo? Tá vendo? O casinho. Aqui. Aqui. Sarinha, você precisava fazer novela, hein, Sarinha? É ali. É. Sarinha, você precisava fazer novela. Já pensou um dia? Eu tô pensando em você fazer novela. Tô pensando. Eu ia amar. Eu também. Gente, eu vou fazer mais um pedaço, porque aí vocês podem contar coisas. Podem comer sossegado. Bolo de brigadeiro gelado da Sarah. Cara, ó, todo mundo quieto comendo, porque está extremamente saboroso. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Derrete na boca, Sarinha. Gosto de infância, como disse Fernanda, do alto dos seus 22 anos. O Instagram da Sarah é Sarah, underline, J.R. Beikoff. Sarah, S-A-R-A-H. Sarah com H no final, underline, J.R. Beikoff, de Júnior Beikoff. YouTube, Sarah, J.R. Beikoff. Sarah, Júnior Beikoff. Aquela lista de beijos, Sarah. Lista de beijos. Vamos lá. É, eu tenho beijo para mandar para minha mãe, para o meu pai e para a Terezinha, que hoje veio me assistir aqui no estúdio. Também vou mandar beijo para a Bisa, para minha avó, Juscelene, para minha outra avó, Maria, e para os meus amigos, a Dudu e Breno Kusberg, para os pais dele, também Dudu e a mãe dele, Sayana. Não vai mandar para a professora em semana de prova? Ai, é verdade. Para todos os professores. Para todos os professores da minha escola, tá? A professora que está corrigindo a prova de ontem. A professora de geografia, que a prova foi hoje. A professora Marcia, a professora Ruth. Como que é o nome da professora de inglês? Ih, essa aí vai perder nota, hein? Teacher. Teacher. E para a professora teacher também. Só. Chega. Qual matéria que você é boa assim, Sarah? Que você fala raro. Matemática. Matemática? De inglês mais ou menos. É, eu não sei. Inglês a gente tenta, né? É. Esqueci até o nome do professor. Qual é o nome da professora, gente? Você consegue. Vai. Eu esqueci a professora. Quando dá seis horas, você vai lembrar. Sarinha, para. Vai acabar. Não se queima da professora de inglês. Então, daqui a pouco vem. 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 Tchau, tchau.